A gente está aqui na Vila Madalena em São Paulo porque esse lugar tem tudo a ver com a nossa entrevistada de hoje. Ela que era redatora publicitária e hoje roteirista da Rede Globo. Está aqui ao meu lado Tati Bernardi. Tudo bem Tati? Vamos falar do início aí da sua carreira. como redatora publicitária. Como é que nasceu essa redatora? Por que você escolheu a publicidade? Você podia, para quem escreve, ter caído no jornalismo também, por exemplo? Por que a publicidade? A primeira agência que eu trabalhei, que foi a W Brasil, que eu acabei entrando até pelo atendimento, porque não tinha portfólio, né? Porque pra você trabalhar em criação, mesmo você não tendo experiência nenhuma, isso é uma coisa engraçada das agências, mesmo você não tendo experiência nenhuma, você tem que ter um portfólio. Então como é que você tem um portfólio e não tem experiência? Então eu queria ir pra criação, mas não sabia como. E aí na época eu combinei com o Rui Lidenberg, eu trabalhava meio período de manhã como secretária dele, pra ter uma graninha, e à tarde eu trabalhava fazendo estágio como redatora. Aí eu fiquei um, acho que uns sete meses fazendo isso, aí eu consegui fazer meu portfólio, e aí fiquei mais um tempão lá na W aí como redatora. Na verdade, o que aconteceu comigo é que eu comecei, eu sempre quis ser escritora, desde criança eu queria contar histórias. E eu achava que eu ia conseguir fazer as duas coisas, porque eu ainda gosto muito de redação publicitária, mas a agência é um filho ciumento, assim, não dá pra ter outro, sabe? E mesmo você ser roteirista, que nem agora eu estava escrevendo a novela das seis, era uma das colaboradoras, né? Não existe fazer outra coisa junto, então tinha que escolher. Queria falar desse início mesmo da roteirista, você estava na agência Clique, e daí foi a hora que deu o start mesmo, bom, não quero mais fazer isso, mesmo que não tenha nada em vista agora, eu quero fazer o que. É, a princípio, quando eu fiquei um ano sem trabalhar em agência, eu fiquei em casa e queria me dedicar a escrever livros. Aí eu escrevi, eu tenho dois livros de crônica e dois livros que são romances e infantojuvenismo. Mas aí, em paralelo a isso, eu também tinha esse desejo de escrever pra TV e eu comecei a conversar com pessoas e mandar meus textos e tal, aí vem aquela história que eu sempre conto que o Alexandre Machado trabalhou comigo na Dau Brasil. Mandei umas crônicas minhas pra ele, ele gostou muito, falou, quando eu tiver uma oficina na Globo, eu vou te indicar. E aí, uns três meses depois, ele me indicou, eu fiz uma oficina. Aí, logo que acabou a oficina, a Globo já me chamou pra escrever, na época eu escrevi o Dicas de um Sedutor, que era um seriado Luiz Fernando Guimarães. Eu fui uma das roteiristas do Aline, que era com a Maria Flor. Daí, depois eu fiz Amor e Sexo. E aí veio a novela das seis, que foi um ano de trabalho e agora tô de férias, que acabou de acabar a novela. Mas o meu foco maior agora tá na Globo mesmo, tá? Porque eu me encontrei muito lá. É muito o que eu quero fazer, assim. Tati, queria que você falasse um pouquinho de rede social. Como é que as redes sociais fazem parte da sua vida? Tem esse lado da carência de ficar perto dos amigos, mas tem um lado também que isso começou a me trazer trabalho. Então, por exemplo, eu faço uma piadinha no Facebook, às vezes, só porque eu tô ali à tarde, meio querendo falar com alguém. Mas aí aconteceu já de uma produtora do Rio de Janeiro, que é super legal, viu uma frase que eu coloquei, achou a frase super universo feminino legal, me chamou pra fazer um roteiro com ela. Mas acaba virando projetos, as pessoas me chamam pra fazer trabalho pra marcas, é muito legal. É uma carência que virou dinheiro, não posso reclamar. Vamos aproveitar, então, que a gente tá aqui na vila, tomar um café, né, Tati? Vamos. Aqui na casa da Ali. Eu queria voltar com você pra falar de mercado publicitário. Você falou que você tem muitos amigos e tal. E você, desses amigos, você tem ouvido muita... O que as pessoas têm achado desse mercado? Falando mais pro redator, né? Eu acho que o redator era legal ele procurar ser também roteirista, ser também, saber fazer uma crônica, saber ter uma ideia online, porque aí vai, de repente, uma marca precisa de um seriadinho, então é legal ele saber roteirizar. Que tem várias agências que me procuram, o redator fez a campanha e aí me chamam pra fazer o roteiro. E eu percebo que o redator fica meio assim, pô, eu queria fazer esse roteiro, que é muito legal. E ele pode muito bem fazer, acho que às vezes é até um preconceito da agência de chamar um roteirista. O redator que tá ali dentro deve tá louco pra fazer um roteiro, porque é legal, é escrever, é o que ele quer fazer. Então eu acho que o que mudou é isso, essa coisa de ser só offline, do cara que é o super tituleiro. Eu tinha um portfólio que era só título, eu não gostava muito de ideazinha, eu gostava de título. E isso mudou, isso eu acho que é legal que eu consegui acompanhar isso sem nem saber, né? Eu fui fazer um curso de roteiro pra trabalhar com outra coisa e no fim as agências me chamam hoje. Então eu acompanhei essa mudança sem nem saber que eu ia continuar sendo chamada pra agências. Eu vejo assim, pelas pessoas que a gente vai, a grande reclamação é, ai, a sensação que eu tenho é que eu tenho que me matar pra ser legal dentro da agência, sabe? Ou sou assim, tipo, ai, eu acabei meu trabalho às 6 horas da tarde, eu queria muito ir embora, mas vai pegar muito mal. Porque hoje você tem que sair, é, você tem que sair, tipo, no mínimo 8 horas da noite, entendeu? Então eu sinto que existe esse, e vejo discursos de donos de agência, ainda, por incrível que pareça, falando que querem que os caras virem à noite porque não vai ter final de semana. Eu sei de uma fofoca, eu sei de uma agência. Jura? Que queria que todo mundo fosse embora às 7 da noite, mas aí as pessoas iam todas pra um shopping trabalhar porque não dava conta de fazer os jobs e às 7 da noite. Jura? É, porque não adianta nada ter essa política de, ah, a gente deixa todo mundo embora às 7, mas a demanda de trabalho ser imensa, né? Agora eu acho que cada vez mais as pessoas vão conseguir pegar freelas pra fazer de casa, vão ter horários flexíveis em agência. Agora tem uma coisa que não funciona, duas coisas não funcionam em agência. Aquele discurso assim, isso é uma coisa que me irrita um pouco. Nós estamos, nós fizemos aqui, montamos uma agência, queremos contratar músicos, filósofos, artistas plásticos, queremos uma agência diferente. Dá um mês pra pagar a conta, eles vão fazer um varejo e tá lá o músico até às 3 da manhã fazendo um título pra varejo. Não adianta, é trabalho, é agência. Então esse espírito de todo mundo aqui é artista, isso é uma coisa que não dá certo. Outra coisa que não dá certo é assim, nós também queremos agora que uma agência na qual a pessoa vem, trabalha, o tanto que ela achar que tem que trabalhar para entregar este trabalho. Então se ela chegar cedo e trabalhar muito até às 4, ela pode ir pra casa. Da 4 e meia estão te ligando em casa. O cliente não aprovou, tem que voltar pra cá. Então assim, todo esse discurso de agências muito artísticas ou agências muito liberais e sua melhor amiga, não adianta. É paweira, é um trabalho... Só que os 9 anos que eu trabalhei eu amava. A hora que eu parei de amar eu falei, tô enganando alguém aqui, né? Porque eu tô de saco cheio, não tô a fico. Aí também foi um problema meu, eu quis sair. Tati, pra gente encerrar, projetos daqui pra frente? É, então, projetos. Projetos, eu quero ver se eu escrevo um livro agora, um romance um pouco mais maduro. Porque o primeiro livro que eu lancei eu tinha acho que 23 anos, então realmente eu leio hoje, acho meio bobinho. Mas comprem, tá? Comprem, é um ótimo livro. Mas eu já não acho tão legal. Apesar dele ser muito legal. Então eu quero escrever um livro um pouco mais maduro, tentar escrever um romance, uma coisa... Me lançar mais como escritora, um pouco mais madura. Isso é uma coisa que eu quero muito. E, bom, aí tem que esperar ver em que projeto a Globo vai me colocar agora. No momento eu tô de férias, acabei de escrever a novela das seis, adoraria escrever uma outra novela. Mas eu não sei se eles vão me colocar em que projeto que eu vou fazer. Mas sempre dentro de dramaturgia, que é o que eu gosto de escrever. E é isso. Ai, Tati. Roteiro e livro e isso. Que delícia. E a gente sendo brindado com esse talento, sempre, que é muito bom, né? A gente ter aí acesso a grandes talentos, que é o mais incrível. Obrigada. Obrigada a você. Vamos tomar nosso café. Meu chá, meu chá que você conseguiu abrir o saquinho. Sucesso super 2012 pra gente. Pra você também. Pra você em casa também. Claro. And while the city sleeps, I won't wait because I couldn't keep my boyfriend and the summer's end is here again and the leaves are golden.